Música Olá, bom dia, são 9 horas e 55 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Famílias sem teto invadem prédio do Ministério da Fazenda no centro de Manaus. O repórter Danilo Alves tem as informações. Isso mesmo, são cerca de 80 pessoas que invadiram este prédio abandonado aqui do centro de Manaus. Segundo comerciantes, o grupo invadiu o estabelecimento por volta das 6 horas da tarde do domingo. Eles renderam o vigilante aqui do prédio no momento em que ele fornecia água para um dos filhos dos invasores. E agora eles estão de plantão, alguns dentro do saguão do prédio e outros já invadiram cerca de 7 andares do empreendimento. Alguns olham por fora da janela para ver a movimentação e alguns outros ficam lá dentro. A gente tentou conversar com algum deles, mas eles afirmaram que só falam na frente dos advogados. Este prédio aqui já funcionou o IBGE, o INSS e também o Ministério da Fazenda. Ele foi um dos 239 estabelecimentos que foram postos à venda pelo Ministério da Fazenda e também dos recursos financeiros da União por conta da situação financeira do país. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Cerca de 100 índios das etnias Matiz, Marubo e Canamari ocuparam a sede da coordenadoria da FUNAI em Atalaia do Norte, no interior do estado. Eles estão insatisfeitos com o coordenador da unidade, Bruno Pereira, e pedem a exoneração dele. Durante a tarde desta terça-feira, eles estiveram reunidos para definir um novo nome para assumir a coordenação. O documento deve ser encaminhado nesta quarta-feira à sede nacional da Fundação Nacional do Índio, em Brasília. Os índios devem ocupar a unidade até que o novo coordenador seja escolhido. E olha só, um passeio com as crianças nas férias pode sair mais de 100 reais. E as opções de brincadeiras gratuitas oferecidas pelos shoppings da cidade atraem os pais. Há menos de uma semana para o fim das férias escolares, Sandra trouxe os dois filhos adolescentes para jogar boliche. Um passeio como esse não sai por menos de 100 reais. Se programa, economiza e vem, fica bastante à vontade. Com a economia feita, dá para se divertir bastante. No cinema, a promoção de 30% é para o pacote família. Ingressos para dois adultos e duas crianças saem a R$ 59,90. Um atrativo para os pais que ainda gastam com a pipoca e o refrigerante. Se organizando, guardando, um trocadinho aqui, um trocadinho ali, dá sim. Por isso, as atrações gratuitas oferecidas por shoppings da cidade acabam sendo as escolhas de muitos pais. Um passeio pelo Sistema Solar é a proposta de um shopping na Zona Norte. No Planetário Digital, as crianças podem ver astros, estrelas e constelações. A atração dura 30 minutos. Muito legal, aprendi muita coisa. Quando entrei no início, eu fiquei com medo, mas aí eu achei muito legal quando começou. Mário trouxe a filha para este espaço na Zona Centro-Sul, que oferece brincadeiras com os personagens da Disney. A Maria Eduarda aproveitou para se fantasiar de princesa. Criança adora passear, né? E aqui em Manaus, a gente tem que explorar os lugares divertidos. Já nesse outro shopping, na Zona Oeste, a brincadeira é numa piscina gigante de bolinhas. Todos têm direito a 15 minutos e crianças de 6 meses a 12 anos precisam estar acompanhadas pelos responsáveis. É, mas para conseguir brincar, tem que fazer com a Evelyn, que chegou bem cedo. Eu gostei mais do escorregador. É muito legal. Eu já tentei vir aqui, só que estava muito lotado. Eu cheguei, eu acho que umas 11 horas aí eu consegui ficar brincando aqui agora. As atividades gratuitas no shopping são oferecidas todos os dias em horário comercial. Em ano de crise, com orçamento apertado, vale enfrentar uma fila como essa para brincar e também economizar. Piscina de bolinha, quem não quer, né? Olha só, gente, o fenômeno das terras caídas tem assustado moradores da estrada da Várzea, na região da costa do Iranduba, margem esquerda do Rio Solimões. O trecho afetado fica localizado a 6 quilômetros do porto da cidade, entre uma escola municipal e a comunidade São Francisco. O deslizamento interrompeu o tráfego de veículos no ramal. A estrada da Várzea é a única via terrestre por onde é feito o escoamento da produção agrícola e o único caminho para centenas de famílias que residem aí na região. A prefeita Madalena de Jesus já anunciou que hoje será construído um desvio de aproximadamente 350 metros para permitir a passagem de veículos. A Eletrobras Distribuição Amazonas já informou que vai fazer a remoção de pelo menos quatro postes que estão dentro da área afetada. Um grupo de ciclistas de Manaus saiu às ruas ontem para comemorar mais um ano de projeto. O Pedalando com Você percorreu as ruas de três bairros da zona oeste da cidade. O projeto nasceu há dois anos com o objetivo, unir os amantes de bike para promover ações sociais. E ontem foi dia de comemorar o aniversário de dois anos pedalando pelas ruas da cidade. Hoje o projeto tem 420 integrantes, tem pessoas de todas as idades, da criança ao adulto. E pedalar em família melhor ainda não é, seu Edson. Começou com a Natália, ainda pequena, até o Tiago, de um ano e cinco meses, passeia de bicicleta. Um atletismo saudável, mantém. 45 anos, pedalo desde os 15. É isso que eu quero passar para ele, saúde. Eu aprendo com meu pai, ele me ensina subir ladeiras, participar muito dos pedais. Entre os ciclistas encontramos o Jaime, que perdeu o movimento das pernas por conta de uma paralisia. Ele é triatleta. Eu estou aqui pedalando, estou aqui fazendo esporte, exercício físico, já vim da natação da Ponta Negra e agora vamos dar essa pedalada. Esta bicicleta, adaptada com um volante e uma placa, chamou atenção durante a pedalada. A ideia do Eloy é conscientizar os motoristas. A gente vê muitas coisas acontecendo, acidentes, pessoas que dirigem embriagadas e acontece acidente. Então eu despertei em minha bicicleta, nesta placa, mostrando para as pessoas qual a importância de ser paciente no trânsito. A pedalada seguiu pelo Alvorada, Nova Esperança e terminou no Lírio do Vale. Há menos de 20 dias para o Carnaval de Manaus, as escolas de samba do Grupo Especial esquentam os tamborins. De volta ao grupo de elite, a Andanças de Cigano promete pintar o sambódromo de Manaus nas cores da escola. Tambores, percussão e tamborins. Esse é um ensaio da Andanças de Ciganos. A vermelha, azul e branca da Cachoeirinha vai entrar na avenida com 2.300 brincantes em 25 alas. No Grupo Especial A3 Carnavais, a agremiação será a última a se apresentar no sambódromo e espera ficar entre as três colocadas desse ano. A escola vai levar alegria para a menina. Com o enredo à perfeição das cores, sob o olhar muito menos do calendário, a escola vai falar de cores e homenagear pintores renomados da atualidade. Nós vamos falar de cores, deixar a avenida muito colorida, mas principalmente contar a história do surgimento, da criação até os dias atuais. O emprego das cores pelos nossos artistas locais, como Turenco Bessa, Moacir Andrade, Picasso e outros mais. Se tem bateria, tem madrinha. Dois anos longe do carnaval, Vanessa volta com tudo em 2016 para Andanças de Ciganos. Andanças de Ciganos é uma escola que me recebeu de braços abertos. Só tenho que agradecer ao presidente, o doutor Vilso Benayon, a família Benayon, a comunidade da Cachoeirinha. E eu tenho assim, os meus familiares também têm uma tradição bem antiga, que é na Andanças de Ciganos, na década de 80. E quando eu era criança, eu já ouvia falar muito dos ciganos. Então, assim, foi uma honra quando eu recebi o convite. Ela só tem 18 anos e muito samba na ponta do pé. Além do reinado da bateria da escola de coração, Raíssa conquistou o título de rainha do carnaval de 2016. Para mim, hoje, está sendo muito gratificante, porque eu estou vestindo a camisa de todas as escolas, a do meu pavilhão, que é a Andanças de Ciganos, e estou representando duas vezes a escola, como rainha de bateria e como a rainha do carnaval de 2016. O ensaio acontece todos os dias, a partir das 9 da noite, em frente à quadra da escola, na Avenida Borba, na Cachoeirinha, zona sul da cidade. São 10 horas e 5 minutos e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo dia para você, a gente se vê já. Um ótimo dia para você, a gente se vê já.